O que é que se passa, man? O que é que se passa aqui, man? É pá, ele que entra a TV. Então, o que é que está a achar até agora? É pá, está muito difícil, não é? Eu acho que o Uruguai fez o melhor que não devia. É pá, ele que se lixe o Cavani, meu. Nós vamos ganhar.